Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um quebostex! Uau! É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Estão prechecudinhos? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, estou aqui direto do meu setup, né? Diretamente de Eldorado do Sul, onde o Shrek perdeu as calcinhas. Ou as botas, como queiram, né? Então estamos falando hoje, hoje vamos falar algumas coisas no mundo tecnológico, né? A galera me chamou, me chamou hoje e disse assim, Doutor, dá uma olhada nesse vídeo aqui e o cara está te imitando, né? Porra, eu acho o seguinte, velho, se ouve, não acredito que tenha havido uma imitação, talvez uma inspiração, quem sabe se esse cara não é inscrito no meu canal, ou já assistiu algum vídeo meu, tem alguns fatos que eu achei bem interessantes, coisas que eu comento, coisas que eu faço, que eu já tinha feito. Pode ser coincidência, pode não ser, mas a galera deu uma ideia de fazer um vídeo aí reagindo, né? Principalmente ao fato de ser um canal grande. Eu me sinto lisonjeado de estar influenciando ou não, aí vai da interpretação de cada um. Eu vou citar alguns pontos aí na continuação do vídeo, que vocês vão poder ver que eu já fiz essas coisas, então ficou parecido. Eu não acredito que não tenha um pouco de inspiração. Se tiver, estou lisonjeado e queria dizer que eu acompanho, às vezes, quando posto o canal Cash, Canaltech, Canaltech é o Canal Cash, sei lá o nome, mas é o canal grande e os caras, claro, obviamente que a gente sabe que eles foram comprados pelo magazine do ISO, se não me engano, né? Então a gente fica na dúvida e agora eu observo que existe uma necessidade de tentar mostrar transparência por parte desse canal, afinal de contas, né? Nem tudo é vendas. A gente sabe que se é um canal que foi comprado por um grande atacado, tecnicamente a opinião fica levemente abalada, né? Então eles estão tentando agora provar, mostrar uma certa transparência, né? Como é que eu vou te dizer assim, no lidar com alguns aparelhos, né? Tentando dizer que, ah, tal aparelho é ruim, tal aparelho, né? Mas ficou bem parecido com o estilo de vídeos que eu faço, né? Eu acho que é por isso que a galera está me chamando e dizendo, doutor, dá uma olhada aí, olha só, o cara está fazendo assim, o cara está... Cara, na boa, eu acho que eu não sou o dono da verdade e achei interessante, cara. Se ele se inspirou, fico lisonjado, se ele não se inspirou também pode ter sido apenas uma coincidência. Mas eu queria fazer um react, queria que vocês vissem, porque o vídeo está interessante, tem algumas coisas que eu já tinha feito e também algumas opiniões que eu quero dar sobre esse vídeo. Eu vou fazer um react aqui de boa, não querendo ofender ninguém, mas eu achei interessante porque teve um momento que eu não sabia se eu era eu ou se ele era eu, né? Ou se eu era ele, porque ficou bem interessante. Eu até vou botar um chapéuzinho para homenagear o rapaz, porque realmente ficou bem parecido algumas coisas assim, alguns comentários ficam parecidos, mas eu acho que cada um, cada um, né? Então segue o vídeo até o final aí que você vai ver o que era a opinião de vocês. Foi ou não foi? Será que foi? Será que não foi? Afinal de contas, fazia tempo que a gente, né? Eu estava precisando de um motivo aí para fazer um vídeo. Eu acho que esse vídeo aí, esse react vai ser bem legal. Fica até o final do vídeo, cara, e confira aí. E aí, está cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de esperte fone? Saia da imbundolândia! Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom, galera, eu não tenho boina, né? Mas eu tenho esse chapéuzinho aqui que eu ganhei do exército confederado. Acho que é confederado, americano. Que fica bem legal e, tipo, dá para fazer uma certa homenagem para o rapaz. Afinal de contas, eu não sei se aquilo é gorro ou boina. Eu nunca gostei muito daquele tipo de chapéu ali. Mas em homenagem ao rapaz aí que fez esse vídeo. Está bem interessante. Vamos seguir o vídeo até o final. Bom, galera, o vídeo já começa com esse título aqui, ó. Não comprem esse Apple Watch pirata, né? Obviamente que eu não sou o dono da patente do não comprem. Mas... Bom, ele começa falando sobre um canal de TV, eu acho. Fica meio duvidoso aí, né? Mas olha só. Bom, eu assisti o vídeo até o final. Achei bem interessante porque ele é bem didático e bem técnico, né? É o iOS 16, iOS 13. A gente tinha procurado o iOS 13, que parece ser mais... Bom, ele faz um comparativo, cara. Super interessante, bem definido. Achei legal. Mas, velho, os melhores momentos começam depois dos 40... 40? Acho que é 40 minutos. E bem, vai ter uma falta de lógica. Então, vamos trocar essa watch face aqui também por outras. Ah, essa é a verdade segurada. Vamos atas com cintura. Vocês viram aqui? Já não tem zero de montar para os outros. Matemática básica diz que são 140 metros. Então, está tudo em ordem. Então, faz tudo bem. Bom, queria comentar com vocês assim, cara. Ele faz um comparativo ali sobre a luz, aquela luz verde que tem nesse Apple Watch aí. Nesse caso aí, nesse relógio. E ele fala que não funciona, né? Mas assim, velho, independente disso aí, eu gostaria de comentar que a Mi Band também não é perfeita. A Mi Band eu testei, inclusive fiz vídeo no meu canal. Vou ver se eu acho para largar aqui o link para vocês aqui em cima, para vocês darem uma olhada. Mas a Mi Band, ela mede pulsação até em batata. Claro que dizem que depois que atualizou, ela voltou a normalizar e tal. Mas ela mede pulsação em batata. Então, quer dizer... Na real, é o seguinte, galera, eu não tive o relógio da Apple original. Dizem que esse, realmente, o troço é mais profissional, né? Mas a Mi Band também não tem essa qualidade toda, né? É óbvio que a gente vê que o canal é embasado em um grande atacado, que é o Magazine Luiza. E eles querem mostrar serviço e tal. Mas, obviamente, que esse Apple Watch aí que ele está falando, da Ivo, é uma porcaria. Mas, é, é uma porcaria, é uma fraude mesmo. Pelo que eu vi ali, é uma fraude, sim, descarada. Mas, detalhe, cara. A Mi Band também não tem qualidade 100%, tá? Vamos dizer que ela tem uma medição ali, mas aquilo não é 100%, cara. Inclusive, a que eu peguei, ela media pulsação em garrafa, pulsação em batata, pulsação em laranja. O troço é preciso mesmo. Eu acho que nenhum desses aparelhos é preciso. Eu acho... Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal, eu comentei no meu canal, né? Que, cara, isso aí é um pega-bobo. Quer dizer, o cara que compra um relógio desses... Agora, vamos falar uma coisa, um feedback interessante. O cara que compra um relógio desses, querendo medir pressão e ter certeza que a pressão tá certa. Ter certeza que aquilo realmente... Cara, você tá botando dinheiro fora, cara. Existem equipamentos mais precisos e até, de repente, mais baratos que esses aparelhos, né? Mas vão fazer exatamente o que você precisa e não fazer outras coisas que o smartwatch, vamos dizer assim, oferece, né? Mas eu achei isso interessante, porque eu também fiz um vídeo falando sobre a Mi Band. Nesse caso, ele fala sobre esse Ivo aí, que é uma fraude. Eu acredito que seja uma fraude mesmo, né? Mas aí, a questão toda que fica no ar, a questão toda que você se pergunta é a seguinte. Obviamente, o Magazine Luiza vende o... da Xiaomi, né? A Mi Band, vende da Apple, vende da Samsung, né? Que ele comenta ali que é o mesmo preço. Mas talvez não venda essa porcaria aqui. Então, quer dizer, você realmente fica na dúvida se... Se estão... Está vendo uma transparência, né? Existe uma transparência? Existe. Mas é uma transparência que mostra o que eles não vendem, né? Ataca o que eles não estão vendendo. E não uma transparência de... De um cara que, tipo, é independente e não está nem aí e está cagando para tudo. Então, quer dizer... Quem achou que, de repente, houve uma certa, né? Inspiração. Também pode ser que sim, pode ser que não. Eu achei bem engraçado. Eu já tinha visto alguns vídeos dele, né? O cara é cheio de tatuagem nos dedos e tal. Bem legal aquilo ali. Eu acho que... Sei lá o que. Sigilo mágico. Bruxaria. Brincadeira. Mas tem uns desenhos estranhos no dedo do cara ali. Mas achei ele simpático. O cara simpático. E... Posso dizer para vocês que... Se ele tentou... Não sei. Acho que não. Mas existem alguns fatos que a gente vai... Que eu quero mostrar para vocês, né? Vamos lá. Vamos aqui. Outros, inclusive. Eu estou aqui. O MFG está ativo. Acessa as notificações. Então, não tem nem como dizer que... Puta, que propaganda. Não. Pode tentar mais uma vez. Pode mudar qualquer coisa. Pode ser um embolho. Vou reabilitar a tela. E vou continuar a... Vamos ver. Para vocês. Está aqui, ó. Ela mandou aqui uns corajinhos. E umas mãozinhas do coração. Obrigado pelas corzinhas. Marcar como linda. Mas não veio para esse relógio. Bom, então, desde já, dá para ver que esse relógio aqui, ele é exatamente o que ele parece. Ele é um relógio vagabundo. Com as adesivinhos de produto vagabundo. E que não dá. Não dá. O BlackBit tem coisa original da Xiaomi, do Bahamas Fit. Com preço muito menor. Tem um produto oficial da Samsung, que é a Galaxy Fit 2, que é a vivente da Samsung, que dá para responder, tipo, sim e não. É bem simples. O WhatsApp, por ela, e ela dura para cargar a bateria, e ela tem um monte de acompanhamento de exercício, de quando você bebeu de água por dia, de quando você dormiu. Um monte de coisa. Cara, não tem desculpa para você comprar isso. Se você comprar isso, tendo visto este vídeo e sabendo do que eu falei, ou você é público, ou você quer gastar dinheiro com algo que não presta. Não. Não, cara, que loucura. Aí é opção sua. E você não é público. Quem compra sem saber também não é público. Cuidado na hora de não ceder as pessoas. Aquele seu tio só tinha que comprar isso sem saber, essa pessoa não é vida do inteligente que você. Ela é uma vítima, na real. Ela foi quem enganava. Essa é a palavra certa e tudo mais. E também, cuidado, não culpem os vendedores necessariamente, porque também tem gente simples que vende isso e não faz nem ideia. Tem gente que ia sacando e não falam. Não, muito bom, patrão. Compra aí. Esse cara, não, mas não é sacaneado. Mas não é todo mundo que é assim. Então, meçam bem as atitudes. Não é pra sair crucificando e caçando bruxa à toa, não, viu, gente? O mundo é muito mais simples do que... É certo ou é errado? Não. A gente nem sabe. O cara é cômico, né? Achei ele engraçado. É um lixo, não tem nenhuma outra palavra. É uma porcaria. É uma... Mas... É uma porcaria. Sinceridade, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre produtos que são porcaria. Na verdade, tudo pra mim é porcaria, né? Então... Bom, cara, eu acho que nesse ponto foi um comparativo super interessante porque ele realmente mostra que o troço não funciona. Como eu também mostrei que a Mi Band que eu tinha naquela época também não media direito as pulsações. Então, você é uma coincidência. Pode. Não compre. Também é uma coincidência, né? E... São coincidências apenas. Vamos lá. Vamos seguir. Aqui ele mostra um ícone que não serve pra nada ali, que é um ícone da bateria que é inútil. E realmente você vê que o troço é uma cópia falsificada e fajuta, né? Com alguns ícones totalmente sem função. Beleza. Fora isso, a desculpa dos exercícios. Se você quiser ter um equipamento, não que tudo que ele tenha feito, tá bom. Isso aqui vai ser um dado. Ó, aqui ele mostra as luzinhas ali da Mi Band, né? E... Cara, na boa, eu não confio naquelas luzinhas ali. Até vou dizer pra vocês, eu sou um cara sensível. Quando eu fiquei usando a Mi Band de noite, aquelas luzes acendiam e eu sentia uma eletrostática no corpo, né? Acho que aquilo é uma luz meia carregada. Então, eu não gostei do equipamento. Eu não gosto de nada com luz virada pra mim. Porque eu meio que sinto, assim, o choquezinho da luz, né? Bom, olha aí. Aqui você vê que o equipamento mede medição de porta, né? E daí, nesse momento, ele comenta que a Mi Band é precisa e tal. Cara, eu não sei como é que tá as últimas agora, mas as que eu peguei não eram tão precisas assim, né? Aí, depois de atualizações, parece que melhorou. Mas, realmente, não eram tão precisas assim. Então, quer dizer... Bom, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Você vê que o relógio é uma cópia fajuta. Esse outro é indefensável, é inaceitável, certo? Entendam bem. Não dá pra passar a mão na cabeça de quem faz uma porcaria dessa. Não comprem essa porcaria desse lixo. Tem coisa mais barata, de qualidade e com garantia. Claro, no Magazine Luiza, é isso. Deu pra entender? É. Isso. No detalhe do começo do vídeo, ele comenta assim... Ah, galera, imitação é fogo, não sei o quê, né? É, eu acho que essas imitações assim, de péssima qualidade, realmente fica ruim você comprar, né? Mas o interessante de tudo é que esse produto aí talvez não tenha no Magazine Luiza, mas o restante de todos tem, né? Então, eu fico meio na dúvida se realmente existe uma transparência completa ou apenas um jogo de interesse pra tentar mostrar uma transparência e continuar vendendo seus produtos, né? Afinal de contas, a gente sabe que o Canal Cash, né? O Canaltech é... Como é que eu vou dizer? É vinculado ao Magazine Luiza. Mas, cara, quanto ao profissionalismo, fico... Fico lisonjeado se ele fez na tentativa de se inspirar em mim ou talvez nem isso. Mas a galera tá comentando, então resolvi fazer um react. Gostei do dedinho tatuado. Ele tá puto. A gente já recomendou, a gente já recomendou, vocês têm que comprar o que eles recomendam. Tá certo, o cara tá vendendo o peixe dele. Quem que não tá querendo vender o peixe numa crise dessa, né? Eu apoio. Caramba, é uma porcaria mesmo. É o preço daquele peixe que eu acabei de jogar. Então não tem desculpa. Se quer coisa de luxo, tem. Se quer coisa de preço normal, tem. Coisa barata, tem. Tudo isso é melhor pra aquela troca. Olha, sinceramente, não dá. A gente tentou ao... Olha aí, galera. Caraca, o cara vai recortar... O cara vai cortar um Apple Watch ao meio, né? Sentir que o cara tem uma veia cômica. Detalhe. Gostaria de salientar esse detalhe aqui. Tá, bom. O que que acontece? Eu, como no caso, fiz a ajustagem, cálculo técnico, desenho mecânico. Posso te dizer que essa serra que ele tá usando aí é uma serra... É uma serra mármore. Eles chamam de serra mármore. É uma maquita. Eu acredito que seja uma maquita. É maquita serra mármore, tá? Então ela é utilizada com aquela serra ali, que é uma serra de desbaste. E ela tem umas lâminas verticais, né? Umas lâminas que servem pra extrair o material de uma pedra ou de uma lajota, né? Pra esse material não ficar retido e não trancar o funcionamento da serra, tá? Então, essa serra aqui, só pra concluir, só pra dar um react, né? Eu tinha que dar um react, que a galera pediu. Cara, essa serra aqui não é específica pra você cortar qualquer coisa que seja de acrílico, vidro ou metal. Mas por aí. Eu não sei qual a componente do vidro do relógio, mas obviamente essa serra aí, ela vai espatifar o material. Porque ela é feita pra cortar pedra ou até mesmo alguns tipos de lajota. Ela não foi feita pra cortar um smartwatch. Se você fosse cortar, se você realmente entendesse um pouquinho sobre o que você tá fazendo aí, você saberia que esse disco de corte, ele não é feito pra cortar esse tipo de superfície que você tá tentando cortar, esse tipo de material aí. Você teria que usar um disco de corte pra aço, que obviamente ele ia cortar o vidro também. Ele é mais fino. Então você conseguiria cortar o relógio ao meio sem espatifar, sem explodir ali como aconteceu ali, né? Só uma ideia. Porque eu já cortei celulares no meu canal. Então a galera falou, bah doutor! Então eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Tem um vídeo que eu corto um aparelho no meio aí. Então quer dizer, achei que são algumas coincidências. Cara, pode ter relação, pode não ter. Mas eu queria fazer um react legal, porque a galera pediu, né? Então aí vai. Você pode ver aqui, ó, que nesse exato momento quando o disco de corte entrar em contato com o material, ele vai explodir o material. Porque ele não é feito pra cortar esse tipo de material. Ó lá. Imediatamente, ó, você pode ver. Ó lá. Espatifou o material e ele acabou não conseguindo cortar o relógio ao meio. Se essa era a intenção dele, não sei se era, ou se ele queria explodir mesmo o material, é porque eu botava uma bombinha então no material pra tentar explodir. Essa serra errada aí fez esse dano todo no relógio. Se ele estivesse usando um disco pra aço, que você pode acoplar nessa serra aí, ele teria cortado o aparelho, o smartwatch ao meio. Com precisão até, com uma certa precisão. Caraca! É, realmente, o martelo ele sabe usar. Loucura, 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 loucura. Saca as tatuagens que o cara tem nos dedos, ué. É isso aí, galera. Bom, galera, o pessoal me pediu pra fazer um react porque comentaram comigo que ah, doutor, o cara tá te imitando, o cara fez umas coisas. Cara, eu acho que não. Acho que algumas coincidências aconteceram aí, mas quero dizer que acompanha o trabalho do pessoal do Canaltech aí. antes do Magazine Luiza comprar, eu até, vamos dizer assim, que levava mais a sério. Depois que você sabe que tem uma grande corporação por trás, você já começa a pensar se realmente existe um interesse em transparência. Não sei, não sei, não estou julgando aqui. Mas, obviamente, que eles estão tentando fazer um bom trabalho e mostrando, né, o que é bom e o que é ruim. Então, queria agradecer. Não sei se foi a inspiração, se não foi, mas me sinto lisonjeado. E dizer pra vocês que daqui, da onde o Shrek perdeu as botas, né, eu continuo aqui fazendo meu trabalho, fazendo manutenção, estou organizando meu setup aqui. Está cada vez melhor, cada vez mais concentrado, mais focado. E vamos seguir em diante. Vou largar o link aqui do meu canal, Doutor Reclama Tutoriais, onde lá eu não cerro smartwatch, mas eu conserto celulares, tablets, computadores, notebooks. Peço a todos que se inscrevam. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, comente o que você achou desse react. Tá? E vou largar aqui embaixo o link do meu podcast e também do meu canal no Cos TV. E aqui em cima, cara, aqui em cima no cabeçalho, se você estiver no computador, você vai ver ali que tem Doutor Shopping. Ali eu vendo cursos, ferramentas também, a gente tem que pagar as contas, na verdade. Se você quiser comprar alguma coisa. Se você achou o frete caro, me chama que eu dou um jeito de mandar mais barato pra você, se você quiser comprar alguma coisa. Tá bom, galera? Segue o vídeo do patrocinador. Valeu, um abraço. Bom, a propósito, como eu mencionei no começo do vídeo, eu tenho uma... Essa aqui, aqui no sul a galera chama essa serra aqui de Serra Mármore, né? Ela é uma serra circular manual, mas o pessoal aqui no sul chama de Serra Mármore. E aqui, como você pode ver, eu tenho uma serra aqui, ó. Eu tenho uma lâmina, né, da serra, que ela provoca um desbaste bem menor, porque ela não tem aquelas aletas transversais que você usou na sua serra, que é uma serra mais pra pedra, pra... Então, essa serra aqui, você consegue ter um corte mais preciso, e foi com essa serra aqui que eu cortei no smartphone aquela vez, tá? E você pode cortar um smartwatch ao meio sem ter problemas. E existem serras mais finas que essa, e pra diversos tipos de material, desde madeira até metal, né? É só escolher. Essa aqui não é uma serra de metal, É uma serra pra cortar a lajota, mas ela tem um desbaste bem menor, e você consegue cortar mais precisamente qualquer material. Até mesmo uma pequena barra de ferro. Claro que ela não é ideal, mas ela corta uma madeira fina e uma pequena barra de ferro tranquilamente. Tá? Só essa dica aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!